Que papo bom, né, meu irmão? Maravilhoso. Tem que aguardar amanhã aí, gente. Tem aí perguntando pra ele. Ah, o que que eu pergunto? Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria ele comprar o Vasco. Comprar o Vasco. É, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu sou flamenguista, sou roubo negro. Não, com o Mário, com o Ronaldo, com o Cruzeiro, você compra. Pessoal tá falando assim, pô, esse cara é o cara, meu irmão. Ele tinha que ser prefeito do Rio de Janeiro. Porque você gosta tanto do Rio de Janeiro, pô, né? Posso falar, eu não tenho dúvida que a gente tem hoje um poder público muito bacana. Eu não tenho... Eu acho que o prefeito adequado... Eu não tô falando isso aqui por politicagem, não. É o nosso Eduardo Paes, que é um cara que realmente trabalha pra cidade. E curte a cidade, né? É verdade. Ama a cidade do Rio de Janeiro. Eu curto muito ele também. É um cara que é dedicado, gosta de um bom projeto, peita, vai pra cima. Mas ele, assim, errou, errou, acerto. Tá sempre nos lugares, né? Vai lá, tem um problema, ele tá lá. Eu sou muito... Eu gosto também. O Rio de Janeiro tem que ser bem cuidado mesmo, né? Porque o Rio de Janeiro é uma coisa maravilhosa. Pra pessoa que não conhece o Rio de Janeiro. Quando a pessoa chega no Rio de Janeiro, qualquer pessoa que chega no Rio de Janeiro, quando chega no Rio de Janeiro, a pessoa fica... Mas não, a pessoa fica... Ela fica parada. E mais... Da beleza natural que tem o Rio de Janeiro. Não, e a verdade é o seguinte. Com tudo que aconteceu nos últimos... Na última década no Rio, né? O Rio de Janeiro... Hoje só tem a indústria do petróleo aqui. Acabou. O capital saiu. O mercado financeiro foi embora. Foi todo mundo embora. Eu acho que o Rio de Janeiro, de uma vez por todas, tem que assumir o seu papel vocacional. Que é ser a cidade, a porta de entrada do turismo. Com certeza. Pro estrangeiro e pro brasileiro. O Rio de Janeiro recebe 13 milhões de turistas hoje no Brasil. Primeiro lugar. Agora tem o Nordeste também crescendo muito, mas... E muito por causa disso, eu resolvi agora pegar o Rock. O Rio de Janeiro recebeu 13 milhões de turistas hoje no Brasil.